Eu me apaixonei De um jeito tão especial Quando me abraçou sentia a vida Que vive dentro de mim Ouvia apenas a paixão Sentia a emoção De estar apaixonado Esse amor nasceu Sem dizer nada e sem pedir nada em troca Que sensação tão gostosa Como é que vou gostar E poder brincar Com você aqui Eu vou ser feliz Vamos viajar Neste céu azul E assim será nosso mundo Nossa vida no segundo Eu sei bem o que você quer me dizer Sei porque também eu me apaixonei Foi tão bom Sentia a mesma sensação Você é pra mim tudo o que eu sempre quis Posso te dizer que agora sou feliz E ser assim Meu amor não tem mais fim Senti essa emoção De estar apaixonada Meu amor nasceu Da mesma forma e sem pedir nada em troca Que sensação tão gostosa Como é que vou gostar E poder brincar E poder brincar Com você aqui Eu vou ser feliz Vamos viajar Neste céu azul E assim será nosso mundo Nossa vida no segundo Nossa vida no segundo Nossa vida no segundo Como é que vou gostar Você é feliz Como é bom gostar e poder brincar Com você aqui, eu vou ser feliz Vamos viajar nesse céu azul E assim será nosso mundo, nossa vida num segundo Como é bom gostar e poder brincar Com você aqui, eu vou ser feliz Vamos viajar nesse céu azul E assim será nosso mundo, nossa vida num segundo Como é bom gostar e poder brincar Com você aqui, eu vou ser feliz E assim será nosso mundo